Dizem-nos que o custo total para abastecer o carro de gasolina é diretamente proporcional à quantidade de gasolina que colocamos no carro. Esta primeira afirmação diz-nos que, se x for igual ao número de litros de gasolina comprados, número de litros comprados, e y for igual ao custo de abastecer o carro, a primeira afirmação diz-nos que y é diretamente proporcional ao número de litros, a x. Isso significa que y é igual a uma constante, a que chamaremos k vezes x. É isso que significa diretamente proporcional. Neste caso, é claro que se x aumentar, y também aumentará, pelo que k é positivo. Ainda não sabemos qual é a proporção. É o valor de k que nos indica essa proporção. Se x baixar, y também baixará. Mas é-nos dada mais informação. E isso vai ajudar-nos a calcular o k. Se um litro de gasolina custar 2,25 euros, quantos litros poderíamos comprar com 18 euros? Se x for igual a 1, esta afirmação diz-nos que, se x for igual a 1, y será igual a 2,25, certo? y é o custo. E dizem-nos que um litro custa 2,25. Então, podemos escrever aqui. 2,25 é igual a k vezes x, vezes 1. Não precisava descrever vezes 1. Desta forma, ficamos a saber qual é a proporção. Qual é o valor de k? Não precisamos descrever este 1 aqui. k é igual a 2,25. É isso que isto nos diz. A equação que representa a proporcionalidade de y em relação a x é y é igual a 2,25x, em que x corresponde à quantidade em litros de gasolina comprados. E y ao custo dessa mesma gasolina, 2,25 por litro. Mas perguntam-nos, quantos litros poderíamos comprar com 18 euros? 18 euros será o custo total, corresponde a y, o custo de abastecer o carro. 18 será igual a 2,25x. Agora, se quisermos calcular x, basta dividirmos ambos os lados por 2,25. Ok, vamos fazer isso. Dividimos 18 por 2,25 e 2,25x por 2,25. E quanto é que isso dá? Vou baixar isto um pouco. No lado direito, os 2,25 cancelam-se e ficamos com x. E agora, quanto é 18 dividido por 2,25? Vou escrever... Primeiro, gosto de olhar para isto com uma fração. 2,25 é o mesmo que... Vou escrever aqui... 2,25 é igual a 2 e 1 quarto, que é o mesmo que 9 sobre 4. Então, 18 a dividir por 2,25 é igual a 18 a dividir por 9 sobre 4, que é igual a 18 vezes 4 sobre 9. Ou 18 sobre 1 vezes 4 sobre 9. Vejamos. 18 a dividir por 9 é 2, 9 a dividir por 9 é 1. Isto simplificado dá 8. Então, 18 a dividir por 2,25 é 8. Com 18 euros podemos comprar 8 litros.